O verdadeiro artista é aquele que inventa, entendeu? Não aquele que copia. E foi desse jeito que o artista plástico Manuel da Silva conquistou seu espaço. Mineiro aposentado, mas sempre interessado pela arte, decidiu que era preciso inovar para ser um destaque no meio de tantos profissionais, depois de um incidente com uma de suas obras. Eu olhando o programa da Ana Maria Braga, eu vi uma técnica de copagem em vidro, me despertou a técnica, daí desenvolvi a técnica em lâmina de vidro, e já mandei para São Paulo, daí aconteceu um acidente que o senhor quebrou uma obra minha, daí eu desenvolvi essa aqui, obra em 3D, com argamassa. Com carinho, o artista explica a preocupação que tem com o meio ambiente, e como isso reflete em suas obras, um diferencial que identifica seus trabalhos. Isso aqui está saindo a imagem de São Francisco de Assis, entende? Então é uma obra feita com garrafa PET, o corpo dela, e a cabeça é uma lâmpada. Então eu uso muita reciclagem dentro dessa técnica que eu desenvolvi, né? Todas elas são especiais, né? Tanto faz eu fazer duas iguais, né? Uma da outra, mas toda a vida é uma criação, né? Porque eu trabalho no espatulado, né? Então eu uso muito a mão dentro da técnica. Essa aqui é a minha identidade, entendeu? Então como eu criei a técnica espatulada com argamassa, esse material é argamassa de colocar piso, né? Então é a minha identidade, né? Eu criei a técnica. Uma mesinha de centro, uma janela. Tudo faz parte da arte. A técnica diferenciada do seu manual, de espatulagem em 3D, o levou mais longe. Agora ele é reconhecido mundialmente. Eu cheguei aqui nesse estágio através de um curador de artes, né? Que viu a minha técnica. E depois viu esse projeto aqui, ó, que é a natureza morta, que é o rio Mãe Lucia, né? Então dentro desse projeto aqui, fui nomeado dentro da Organização Mundial dos Direitos Humanos. Por causa da água poluída, a minha preocupação é despoluir aquele rio, né? Reconhecimento é algo para ser conquistado. E disso o seu Manuel sabe muito bem, já que teve que percorrer longos caminhos para chegar até aqui. Ser reconhecido não é para qualquer um, né? Então todo artista procura o reconhecimento e não é fácil. É muita competição, né? Então tu tem que fazer o diferenciado para os críticos de arte te avaliar, né? Ser reconhecido e ter gratidão com aquilo que acontece. Demora, mas chega lá, entendeu? Infelizmente já chegou, né? Infelizmente já chegou, né? Música Tchau Tchau